Olá, gênios e gênios! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Jay e você está no canal Fala Gênia, onde você sabe tudo o que acontece sobre os famosos. Larissa Manoela adera em novo visual e aparece de franjinha. A Lari já teve diversos tipos de cabelo. O mais recente, moreno e na altura dos ombros, é especialmente para interpretar a personagem Mirella na novela As Aventuras de Poliana. Entre os estilos, alguns foram marcantes, como loiro e longo, para a turnê U.P. que rodou o Brasil, a franjinha para interpretar a Maria Joaquina na novela Carrossel e o cabelo natural e comprido para dar vida às gêmeas da novela Cúmplices de um Resgate. Nessa última quarta-feira, Lar inovou e apareceu com uma franjinha. Mas calma, tudo não passa de um penteado feito com toda a extensão dos fios. Olha só! Olha, hoje tem penteado, Jo! Ai, será? Já, já vou mostrar para vocês. Spoiler, spoiler! Olha o porquê de eu estar assim com essa make, com esse cabelo. A homenageada é... Fernanda Paz Leme! Eu fiquei muito feliz, gente. Que invadiu a minha casa, gente. Invadiu, como equipe. A gente está dentro do closet dela e vocês vão... Jo, explica o que você fez hoje que ninguém está entendendo nada. Só no franjinha, gente. Olha que arraso que ficou. Amei! Essa bufla, Jimmy e Jo, não tem como. Agora eu posso mostrar para vocês a minha make, meu cabelo. Olha quem foi responsável. Olha essa make, gente. Coisa mais linda. Fazia até frente e não fazia, né, gente? Olha que linda que ficou. Amei! Olha que linda que ficou. Olha que linda que ficou.